5 de morfino, ele teve 4 paradas no CSU. É um quadro respiratório, mesmo que seja agudo, todos eles estão entrando aqui pela sala vermelha para a gente descartar a Covid. A nossa sala vermelha tem 10 leitos monitorizados, 10 leitos para pacientes que possam vir ou chegar entubados ou serem entubados aqui. Mas infelizmente já chegamos em uma época que não tem leito disponível para esses pacientes, então eles estão passando 2 dias, 3 aqui com a gente. 6 semanas, muito intenso, uma rotina louca, literalmente. De não dar certo, de dar conta, de chorar de raiva. Tudo que a gente passou nessa pandemia mostrou que a única coisa que realmente vai fazer a história de cuidado, a história da medicina, a história da saúde mudar, é esse aspecto de reconhecer que é um ser humano cuidando de outro ser humano. Exaustão. Essa rotina foi ficando muito pesada e muito desgastante, porque você ligar para a família desse paciente, informando que ele vai ser entubado, todo esse desgaste, não tem como você não se envolver. Ribeirão Preto está no pico, em que estão chegando os mais casos, e cada vez mais pacientes graves e muito graves. A nossa grande dificuldade maior, nesse momento, é a gente conseguir transferir esses pacientes para um CTI e poder dar essa vazão. A Ana do começo da pandemia com a Ana de hoje é totalmente diferente. Eu sou uma nova pessoa, muito mais humana, um atendimento muito mais humano. A minha fé mudou totalmente. É claro que muito do que se conseguiu fazer na pandemia tinha relação com conhecimento científico, sem dúvida. Mas ainda assim, no tempo do auge da pandemia, não havia nenhuma resposta da ciência para isso. A única coisa que nós tínhamos para fazer era cuidar. Eu lembro o primeiro atestado de óbito que eu dei na pandemia, eu entreguei com dois metros de distância, eu e a filha do paciente de máscara, eu entreguei, e foi uma das coisas mais duras que eu fiz, porque eu não podia fazer nada, do tipo, segurar a mão dela, tocar o ombro dela, dar um abraço, não podia fazer. Meu coração ficou parecendo um tijolo, assim, de muito frio, muito duro fazer isso. Nesse dia ela até me emocionou, ela falou assim, você está me abraçando com o seu olhar. Nós vamos nos encontrar e a gente vai ter um abraço de verdade, nós vamos sobreviver a essa pandemia. A pessoa conhecia a gente pelo crachá, pela foto maior, principalmente para os idosos. Não entrava óculos, né? Para o idoso era difícil, então crachá em tamanho maior, identificando a gente de uma forma fácil, trazia, facilitava a comunicação. As nossas fotos eram sorrindo, né? Então a gente trazia naquela foto já o primeiro impacto da empatia ali. Gabi, não existe o exame, tá? Você cria o vínculo, não tem como. E aí você começa a levar ele para a sua casa. Teve um paciente que eu levei comigo, literalmente. Eu precisava ligar para a família antes de entubar esse paciente. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou ligar do meu telefone. Eu não vou entubar essa pessoa sem ligar para a filha. E ele queria muito, ele sabia o número da filha de Cora e eu falei, vamos lá. Eu peguei amor nesse paciente e ele não faz ideia de quem eu sou. O dia que ele chegou aqui, o dia que ele foi embora, me transformaram completamente. E a gente se põe no lugar porque a gente está vivendo isso. A gente não está tendo contato com quem a gente ama. A condição de reconhecer o trabalho do cuidado como um caminho de cura para aquela situação. Não cura só biológica, mas cura do sofrimento, cura da dor, a cura daquela total percepção de desamparo que as pessoas sentiam dentro do hospital. E quando estavam internadas e das famílias quando estavam fora sem ter notícia nenhuma. Eu fiquei 21 dias na UTI. Desses 21 dias na UTI, eu fiquei 15 dias entubado. Quase me perderam duas vezes. Me perderam duas vezes. O médico insistiu, insistiu, insistiu e eu voltei. Eu fui o primeiro sobrevivente aqui em Ribeirão Preto. Todos que entravam, não aguentavam. Eu fui o primeiro. Graças a Deus eu fui o primeiro. Outro mundo falava que ele já estava morto. Ele morresse em todo momento, na verdade. A mão não abria, não fechava. As pernas doíam demais, não mexiam nem os dedos. Ele foi devagarzinho, uma fisioterapia. Eles estavam me ajudando aí, os enfermeiros. Os enfermeiros, a fantástica. Assim, já vem? Não podia entrar ninguém no espetáculo, não tinha visita, não tinha nada. Isolado mesmo. Até quando veio a imagem mágica, né? Eles vieram, pediam autorização, você podia fazer assim. Nossa, se pode. Eu tinha medo de não ter dado um beijo, um abraço nessa minha família. Deus não me quis lá. Eu disse, fica um pouquinho aí. Quando o José Beraldo teve alta, meu Deus, não tinha quem não chorasse nesse pátio da Uê. Mesmo quem nunca atendeu ele, quem nunca passou por nada com ele nos meses de internação. Não tinha quem não vibrasse. Era uma vitória de todo mundo. Tivemos boas vitórias. O paciente chegava com medo, com incerteza. Não sabia se ele ia estar vivo ou não daqui a 10 minutos. Então, a empatia tinha que existir no primeiro contato. A gente abraçava o paciente, mesmo com medo de se contaminar. A gente segurava a mão durante a entubação. Falava, acredita, eu tô aqui com o senhor, não vou te abandonar. Tá tudo bem. Confia. E era olho no olho pra que esse paciente pudesse acreditar em você e realmente se tranquilizar e se entregar na sua mão naquele momento. Era o que ele tinha. Você era a única esperança que ele tinha. Todo mundo que trabalha no hospital diretamente ou indiretamente com o paciente se viu numa situação absolutamente impossível de transpor, de muito sofrimento. E o sofrimento pertence ao ser humano. Ele não pertence à tecnologia. Porque o celular não fora. Mas quem faz a chamada chora. Eu ficava pensando, gente, se fosse meu pai. E eu não conseguia. Era muito... A empatia com as famílias tinha que existir. Porque a gente tinha que se pôr num lugar de nunca mais... Era o meu último contato com meu pai. Era a última vez que eu ia ver ele, minha mãe, meu irmão. A tecnologia precisa estar a serviço do ser humano e não o contrário. Toda a tecnologia que nós tínhamos antes da pandemia era um espaço de esquecimento, de abandono desse ser humano que interagia com o computador, interagia com aparelhos, com máquinas de imagem e celulares e tudo o que fazia com que as pessoas se distanciassem umas das outras. Inclusive os profissionais de saúde se distanciando dos pacientes. O último contato tinha que existir. Por ligação de vídeo, por ligação de voz. Mas ele existia. Sem a tecnologia, a gente não teria conseguido aproximar as famílias do paciente em todo o tempo. Vai estar tudo com óculos de proteção, máscara e touca e aqueles aventais imensos. Mas debaixo daquilo tinha um olhar, que não podia ser um olhar de desespero. Você precisava ser um olhar que ele soubesse abraçar nessa condição. A internação do meu pai foi muito rápida, foi muito inesperada. Parece que eu vi a doença se instalando. Ele chegou bem, ele chegou caminhando. Passou umas duas horas, mais ou menos, ele já estava com uma falta de ar muito forte. Quatro horas ele não estava conseguindo falar. Seis horas ele já estava se desacordando. Foi quando ele foi transferido para o Hospital das Clínicas. Nunca vi a Fernanda na vida antes disso. Falei, a gente vai entubar o seu pai. Expliquei todo o contexto, por que isso ia acontecer e por que precisava ser daquela forma. Falei, e você vai conversar com ele? Tenta não chorar, tenta transmitir carinho. É o que ele precisa, ele está com medo agora. Assim que terminar tudo, eu te ligo de volta. E aí a gente foi, ela conversou com ele. Eu chorei horrores. A videochamada era a coisa mais importante e mais esperada. Mais até do que a ligação. Eu poderia até não falar com os médicos, com a equipe de enfermagem. Deixa só eu ver meu pai. Por cinco segundos, por um minuto. Porque ali poderia ser a última vez. Ele falou assim, eu vou viver. E na hora eu comprei a briga dele e eu falei, vai, vai. O senhor vai viver. O senhor vai fechar os olhos. E quando o senhor abrir de novo os olhos, o senhor vai ver que a gente vai estar em volta. Confia, estou do seu lado. Segurei na mão dele e eu falei, quem o senhor quer falar? Ele quer falar com a minha filha Fernanda. Oi pai, é a Fernanda. Ô pai, eu estou em casa. E você está aí no HC. Já já a gente vai aí te buscar, tá bom? Na videochamada, eu só queria falar, pai, eu te amo, estamos aqui e volta. Pai, eu te amo, estamos aqui e volta. E ele voltou. Todo mundo de máscara. Não dá para recordar. Eu queria até ver as enfermeiras que cuidaram de mim. Eu gostaria de vê-las. O médico também que foi lá. Outros médicos que apareciam lá. Eu não sabia quem era quem. Minha, ajuda aí. Eu não sei qual é o B.O. que está rolando. Olha quem está aqui. Não! Mentira! Ah, não acredito! A gente teve que aprender muito a lidar com a parte psicológica do paciente. Com todos os medos, as angústias que essas pessoas traziam para a gente logo na chegada. O maior ganho que a pandemia me trouxe foi o meu lado humano mesmo. Aprender a olhar para o meu paciente de uma forma totalmente diferente do que eu já olhava. Falar com a família e comunicar com a família é parte do tratamento. E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.